Justiça do Trabalho condena a transportadora de valores com o federal a pagar PPR para os trabalhadores vigilantes lotados no Bacen, no Banco Central. É disso que nós vamos falar agora. Vem comigo! A nossa convenção coletiva contempla desde 2021 para a implantação de 2022 a PPR para todos os trabalhadores vigilantes de transporte de valores em Minas Gerais, de todas as empresas de transporte de valores. A confederal, inclusive, para participar da licitação do Banco Central, ela tem que ser uma transportadora de valores. É a exigência do Banco Central que os vigilantes tenham curso B, extensão e transporte de valores. Na hora de pagar os trabalhadores da PPR, sabe o que a confederal falou? Que eles não são vigilantes de carro forte. E, portanto, não têm o direito. Só que ela esquece que isso é uma monocratura. Cargos e funções, cada um pode ter o seu. Nós temos vigilantes de base, vigilantes de cobertura, vigilantes de chefe de equipe, vigilantes de motorista. Mas todos são formados no curso B e têm a extensão e transporte de valores. O que é obrigatório para exercer a atividade de vigilantes de carro forte. Mas a empresa confederal, há muito, vem descumprindo a legislação trabalhista e também a convenção coletiva. Bem como estava com um plano de saúde irregular, utilizando duas convenções para aumentar ainda mais os seus lucros. Ela usava da vigilância patrimonial para dar o plano de saúde para os trabalhadores. E usava o do transporte de valores para cobrar do trabalhador. Tudo usando a má fé, a ganância, para aumentar ainda mais os seus lucros e retirar o direito dos trabalhadores. Mas o sindicato não deixou por menos. Se está na convenção, tem que cumprir. A procuradora aí da Confederal, em total desconhecimento da portaria da Polícia Federal, sustentou na ação trabalhista que os vigilantes lá, os motoristas, não dirigem. Às vezes uma vezinha, uma vez por mês, dirigem um caminhão. Porque eles não são vigilantes de carro forte. É, doutora, realmente eles não são. Estão quebrando o galho, né? Estão quebrando o galho de vocês lá do Banco Central. E não sei o que eles estão falando com calibre 12, com 380, com armamento diferenciado, autorizado pela Polícia Federal. E na hora de pagar, vocês não querem. Os vigilantes lotados no Banco Central têm o mesmo piso e recebem o mesmo salário de todos os vigilantes de transporte de valor que estão na nossa convenção coletiva. Eles recebem a PPR, eles recebem a perigosidade, eles recebem TIC, os mesmos benefícios, agora na hora de pagar a PPR eles não têm direito? É isso que a Ana falou? Está aqui, ó. E sabe qual foi a decisão do juiz da quarta hora, pessoal? Quero mostrar para vocês. Analisando a norma coletiva como um todo, nota-se especificamente que os vigilantes que laboram nas dependências do Banco Central tiveram tratamento destacado quando aludido a convenção coletiva. Na nossa convenção coletiva, nós destacamos que nós defendemos vocês, vigilantes, do transporte de valores que estão lotados aí no Banco Central. Todavia, em que pede essa diferença de nomenclatura, o piso normativo deles é o mesmo. Inclusive, no crachá do pessoal, como é que eles seriam identificados? Vigilantes de carro forte. E vem a doutora querendo enganar o sindicato e também a justiça do trabalho. Mas aqui não colou não, né? Uma outra situação aqui, que o juiz definiu aqui. Vamos lá. Vigilantes que elaboram em carro forte não estava se referindo apenas àqueles profissionais que ficam lotados em carro forte, mas sim todos os vigilantes que são dotados do mesmo grau de domínio, de desenvoltura, de expertise atribuíveis aos cargos na coerdição de carro forte. Ou seja, dos vigilantes com extensão e transporte de valores autorizados pela Polícia Federal. E com isso, pessoal, o juiz da Quarta Vara condenou a Confederal a pagar a PPR para todos. Mas ele destacou aqui um fato importante. Por que a Confederal não pagou? Ela não o fez, tornando o fato de seu balanço financeiro ser negativo ao longo do ano de 2022, irrelevante para se esquivar da aludida obrigação convencional. É muita expertise, né? Para não pagar, colocou o balanço negativo. Mas, pessoal, o juiz, portanto, diante dos fundamentos acima declinados, condena a primeira reclamada, a Confederal, a pagar a cada um dos vigilantes substituídos ou laboraram aí no Banco Central, pelo período do ano de 2022, de um salário limitado ao salário do chefe de equipe. Ela não só condenou a Confederal, como também condenou o Banco Central, que não fiscalizou. Está aqui, o juiz sabe que está falando, não sou eu, não. Se você quer me brigar comigo, vai lá brigar com o juiz, porque o juiz está falando o seguinte. Ocorre o contexto probatório constante das presentes autos. Teve o condão de revelar que o segundo réu, o Banco Central, não exercia qualquer fiscalização incisiva do que esteja o cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira réu, ou seja, a Confederal. Está aí, ó. Foi o que estou falando. Os chamados relatórios de fiscalização juntados, lá no ID, e seguintes, são unilaterais, superficiais, e não conseguem demonstrar o cumprimento das obrigações elementares do contrato de prestação de serviço firmado entre os réus. Está vendo aí, pessoal? Notadamente, a parcela da PLR, objeto de deferimento por esse título executivo judicial. Está aí. Vocês estão vendo que vocês não fiscalizaram? Vocês estão vendo que não fiscalizaram? E agora está condenado a Confederal e o Banco Central também. Desta forma, reputo, comprovada a falha na fiscalização e na própria consecução do contrato firmado entre os réus, pontuando que não se está aqui transferindo para o ente público o inadimplente das parcelas, mas sim imputando responsabilidades em face do seu patente descumprimento contratual e por sua conduta, induvidosamente negligente após a análise do conjunto probatório produzido nos autos. Portanto, diante de todo o exposto, condena a segunda reclamada a responder também subsidiariamente por todas as verbas pecuniárias definidas no presente título executivo. Está condenado. O Banco Central também está condenado. Quando o sindicato diz que vai cair no seu corpo, vocês acham ruim, né? Caiu. Caiu no colo do Banco Central. De novo! Olha, o sindicato, ele não é inimigo do Banco Central nem das empresas. A pena cobra aquilo que está convencionado, que é direito e é para isso que existe o sindicato. A gente espera aí que regularize a situação da forma que regularizou já o plano de saúde, que já regularizou as horas extras em relação a custos de reciclagem que está aqui também na nossa convenção coletiva, onde na cláusula 33ª, parágrafo 2º, quando a realização de custos de reciclagem prevista na Lei nº 7.102, 83, no Decreto 89, 056, 83, fora de horário normal de trabalho, se dá considerado como hora extra e o que exceder a jornada normal. Então está aí, pessoal. Está condenado as duas empresas. Espero que regularize 10 dias por todas. E que jogue limpo com os trabalhadores, enquanto também o sindicato. Um grande abraço. e depois a gente volta a falar com vocês novamente aí as outras decisões. Vitória do sindicato, vitória dos trabalhadores e é preciso dar mais valor para quem transporta valores.